Ranqueamos as 20 maiores promessas do futebol brasileiro pra vocês. E olha que esses caras formam uma seleção que bate de frente com muito time por aí, hein? Ficou curioso? Quer saber quem são os escolhidos? Vem com a gente que vocês vão descobrir. Fala, galera! Felipe Masmanedo, FUTSTADES, ao lado de João Izo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Brasileirão parou, mas a gente não, a gente não para. Não paramos nunca. Hoje a gente vai trazer um levantamento bem legal, as 20 maiores promessas do futebol brasileiro. A TAMB aqui tá dando alguns spoilers já, mas pra explicar a metodologia pra vocês, a gente pré-selecionou 50 jogadores com até 22 anos, jogadores que vão completar 23 no ano que vem, assim como a seleção que disputou o torneio de Toulon agora, né, Izo? Seleção que levou o título batendo o Japão nas penalidades, na final. Então, caras que estavam lá, vocês vão ver aqui, lembrando que são apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro. Jogadores que atuem aqui, que sejam brasileiros, a gente vai deixar tudo aqui descrito pra não ter polêmica. Quer dizer, polêmica sempre vai ter, né? Não tem como. Ranking, assim, sempre tem muita polêmica, mas enfim, a gente pré-selecionou 50, entregou pra equipe do FUTSTADES, pra todo mundo que faz nossas coletas, o pessoal que tá ambientado com esses jogadores, pra descobrir os 20 melhores e a gente vai mostrar o ranking pra vocês a partir de agora. Do 20 até o 11º, a gente vai mencionar os jogadores sem dar muitas estatísticas. Se vocês gostarem, a gente traz um material mais completo aí nos próximos dias. Mas começando aqui pelo 20º, Caio Henrique do Fluminense. É lateral, é meia, é volante, é tudo, né? É isso. 19º, Jean Lucas dos Santos, que na verdade é do Flamengo, mas é titular absoluto do São Paulo. Em 18º, Eric Ramírez do Bahia, futuro brilhante aí do garoto do Tricolor. 17ª posição, Igor Lisieiro do São Paulo, infelizmente se machuca muito, mas é dotado de grande técnica esse jogador. Muito técnico Lisieiro, assim como Vital, que tá na 16ª posição, jogador de jogo grande, ele costuma gostar da decisão. Ivan, goleiro da ponte, na 15ª posição, foi o cara que pegou pênalti na final do Toulon, né? Jogador que tem um futuro muito brilhante mesmo com essa idade aí, pra goleiro que é sempre difícil, né? Exatamente. Na 14ª posição, vem o Arthur Vitor, que é do Bahia, emprestado pelo Palmeiras, faz campeonatos muito bons aí desde 2017, jogador muito bom, a gente tem destacado bastante ele aqui na página. 13ª posição, Guga do Atlético Mineiro, já vem muito bem desde o ano passado no Havaí, agora o Atlético tá representando, né? Tá correspondendo muito bem, mais um cara do Atlético Mineiro, em 12º, o Alejandro, segundo jogador do Brasil aí, com maior média de gols por jogo, tá jogando muito o Alejandro. E 11ª posição, pra finalizar essa primeira parte aí, Martinelli, que agora é Ituano barra Arsenal, né? Foi vendido por 30 milhões de reais, vai ter um futuro brilhante esse moleque de 18 anos. A gente fez um post dele ontem mesmo, vocês podem entrar nas nossas redes sociais aí, que vocês vão ver números bem bacanas do Martinelli. Agora começando no top 10 aqui, agora sim a gente vai entrar em estatísticas mais profundas dos jogadores. Décimo colocado é o Nonato do Internacional, um segundo volante, terceiro homem de meio de campo, que vai muito bem, tá fazendo uma baita temporada. No Brasileirão, são 19 desarmes certos, a quarta maior marca entre os volantes. Se você pegar o número de campeonato gaúcho, ele teve a maior média de desarmes e de interceptações. Muito representativo pra um volante de apenas 21 anos, né? Veio do São Caetano pro Inter no começo da temporada, 2 milhões de reais, mas tá entregando esse investimento. Aí é um cara que pisa muito na área, tá tendo gosto pelo gol agora, mais recentemente, né Mazvan? É, exatamente, ele não se limita só a marcar, ele tem dois gols no Brasileirão, já no gaúcho ele não tinha feito nenhum, e gols em finalizações de dentro da área, quase todas as finalizações dele no Brasileiro são lá de dentro. Sofreu um pênalti, né? Até sofreu um pênalti pra mostrar que realmente é aquele cara que tá pisando na área, aquele volante que tem aquela presença ofensiva interessante, e ainda tem uma qualidade no passe muito grande, 93% de acerto de passes no Brasileirão. Ele tá dando uma guinada no Internacional aí, desde que ele assumiu a vaga no time titular, o time se encaixou de uma maneira muito interessante. Entrou no lugar do Patrick, que era titular incontestável, acho que ninguém contesta mais a titularidade desse menino, né? Exato. Vamos agora pro nono colocado aqui no nosso ranking, elaborado pela equipe do Footstats, mais um cara do Rio Grande do Sul, é o GEPR, que joga no rival do Inter, o Grêmio. Jogador extremamente interessante. Na Libertadores de 2019, ele tem 16 finalizações de fora da área, é o primeiro da Libertadores entre todos os jogadores, o cara que mais bate lá de fora. Tem 94,6% de acerto nos passes, é o primeiro entre os meias da Libertadores, característica muito que vai ao encontro do time do Renato Gaúcho, sempre com muita qualidade no passe, mas pra um meia, ter essa marca de quase 95% é muito raro. Ainda mais na Libertadores, que é uma competição truncada, né? Que os times acabam trocando um pouco menos passes do que em brasileiro, em estadual, e também tá pegando gosto pela finalização, né? Já fez dois gols e deu uma assistência no brasileiro. No Gauchão, ele foi o líder em assistências pra finalização, ainda ajudou bastante com desarmes também, foi o segundo entre os meias e atacantes do Gaúcho em desarmes, então é um cara que cria pros seus companheiros, ele cria através dele mesmo, através de chutes de fora da área, cara de muito futuro, tomou a vaga do Luan também, né? Quem imaginava, né? O rei das Américas desbancado, né? Um cara que sempre esteve cotado pra deixar o Grêmio agora, é reserva do GEPR. Pra um cara de 21 anos que tem um futuro brilhante, tem características até que parecidas com a do Luan, mas pode vingar talvez até mais do que o Luan já vingou na carreira. Agora a gente vai pro nosso oitavo colocado aqui, é o foguete João Pedro, que surgiu aí um absurdo de jogador, João Pedro. Fizemos um vídeo mostrando dele, né? Já tem um mês, é verdade, mas ainda assim mostra como ele é um cara que fora, né? Um mês e alguns gols, né? Porque ele não para de fazer gols. Exato. João Pedro tem 16 jogos como profissional, só 7 como titular, só menos 756 minutos. Que é mais recente isso, né? Sim. 9 gols marcados, 1 gol a cada 84 minutos, ou seja, menos do que um jogo inteiro pra ele fazer 1 gol. E tem um aproveitamento nas finalizações incrível. Ele realizou 22 finalizações como profissional até então e tem 17 finalizações certas, quase 80% de acerto. É uma marca surreal pra um cara de 17 anos. É o mais jovem de toda essa relação aqui. Tá voando, faz um gol a cada 2,4 chutos. Cara com um futuro absurdo. Basicamente um gol a cada 1,9 finalizações certas. Chutou duas vezes, corretamente ele faz um gol. E chama atenção também, tinha destacado isso anteriormente, mas ele continua mantendo esse padrão. Desses 9 gols aqui, 4 gols de esquerda, 3 de direita e 2 de cabeça. Então tá diversificando. Muito equilíbrio. É aquele atacante bem completo, né? Exato, já tá comprado pelo Watford. Tem muito time aí que tá de olho nele pra quebrar aquela multa contratual com o Fluminense. É verdade, né? Tem esse esquema aí também. Pode pintar aí em time grande nos próximos tempos. Mais um que talvez não fique muito tempo aqui no Brasil, o que é uma pena, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Agora a gente vai pro nosso sétimo colocado, mais um do Grêmio. Mais um talentosíssimo, Matheus Henrique. Jogador de muita qualidade, a gente tava conversando aqui. Ele é meio que uma mistura do Maicon com o Arthur, né? É o Maiconzinho barra Arthurzinho, né? Do Grêmio. Mas já tem 21 anos, né, pô? Tem 21 anos, ele tá jogando já no time do Grêmio desde a temporada passada. Acho que até em 2017 ele fez um jogo ou outro. Lá na época que o Grêmio poupava com jogadores, acho que já jogava ele e o Jean-Pierre. Tem muito acerto nos passes. Na Libertadores, 98% de acerto entre todos os jogadores. Ele é o que tem maior porcentagem de acerto. O GPR, hein, que tinha visto que era o primeiro entre os meias. No Brasileirão, ele tem a segunda maior média de passes por jogo. Mas é um cara que não se limita só a passar, construir o jogo. Ele tem desarmado bastante também. No Brasileirão tem a quinta maior média de desarmes entre todos os jogadores. E no Campeonato Gaúcho foi o terceiro da competição. Então, um cara completo aí, que arma, que defende bem também. Um cara bem interessante. Não sai mais do time do Grêmio, né? Você vê esse número absurdo de 98%. Lembra muito o Arthur, né? Que realmente até no Barcelona consegue às vezes ter 100% de acerto em determinados jogos, mas o Matheus Henrique não fica atrás não, né? É isso. Agora a gente vai pro sexto colocado, Pedrinho do Corinthians. Esse vai dar polêmica, hein? Esse aqui rodeado de polêmica sempre. A galera fica batendo muito na tecla dos gols que ele fez como profissional. E até de poucas assistências, né? Sim. Mas tem essa questão, ele tem três gols marcados nesse ano, todos eles no Brasileirão. Ele é o meia que mais fez gols no Brasileiro. Essas três vezes, ele chutou apenas essas vezes no Brasileiro e fez os três gols. Certo, né? Ele acertou três bolas no alvo e três gols. Exato. E é metade dos gols dele na carreira, né? Muita gente cobra ele disso. Mas ele mesmo fala que ele é um meia. A base inteira dele foi de meia. Ele não é um atacante, não é um fazedor de gols. Sempre jogou na ponta direita no Corinthians, né? Então nunca teve essa oportunidade de jogar na meia, como o próprio empresário dele fala várias vezes, né? Tem quatro assistências pra gol no ano e aqui uma marca que a gente traz é a de dribles. No Brasileirão de 2018, onde ele foi o segundo maior driblador, em 2017, que ele teve a melhor média por minutos de dribles. Esse ano, o Pedrinho parou de driblar tanto e tá fazendo mais gols e tendo mais assistência, tá virando um jogador mais objetivo. Tanto que nessa temporada, ele disputou a carreira inteira dele um quarto de minutos nessa temporada. E ele fez metade dos gols e praticamente metade das assistências que ele tem na carreira. Tá virando um cara mais objetivo, Barcelona de olho, Ajax de olho. Exato, o Pedrinho foi muito bem no torneio de Toulon, escalado exatamente como o 10 pelo Jardini, né? Que foi um pedido dele pra ser escalado assim, né? E realmente foi atendido. E o Pedrinho fez falta pro Corinthians, acabou não tendo uma sequência de vitórias boas e o Pedrinho fez falta por... Tava na melhor fase dele pelo Corinthians antes de ser convocado. Mas vamos lá, dando sequência, o quinto colocado é o Antony do São Paulo. Jogador que é mais jovem do que o Pedrinho. Joga mais ou menos na mesma região do campo. Parece estar mais preparado, né? Parece estar mais preparado, até por isso na nossa votação aqui entre a equipe do Futebol Estados, ele ficou acima do Pedrinho. E é um jogador que tem sido fundamental pro São Paulo nessa temporada mesmo com tão pouca idade. Se você pegar os jogos de Paulista e Brasileiro, que é onde o Antony atuou, na pré-Libertadores ele tava fora, tava no Sul-Americano. A Copa do Brasil jogou um jogo só, se não me engano, né? Acho que entrou de reserva ainda, talvez. Mas pegando só Paulista e Brasileiro. Ele é o primeiro do São Paulo em dribles, o segundo do São Paulo em finalizações certas, o quarto do São Paulo em desarme, sim. É um cara que auxilia muito no momento defensivo também. E o cara mais acionado do São Paulo, o cara que mais recebe passes e que mais fica com a posse de bola. Por esses números já dá pra ver que é um cara que tá muito preparado, um cara de 19 anos que tá pegando essa bucha na mão. Um São Paulo que não tá numa fase lá das melhores. Eu ia falar isso, da responsabilidade que esse moleque de 19 anos tem. O São Paulo já tá fazendo de tudo pra segurá-lo, pra não vender o Antony agora nesse meio de temporada. Também tem o fato de que o São Paulo caiu de rendimento justamente porque depende muito desse jogador. E ele ficando de fora, acabou meio que perdendo boa parte da espinha dorsal, principalmente pela direita, né, Masman? Até porque ele participa de todos esses momentos. Exato. Então é um cara que faz falta na criação de jogadas, na finalização. Flutua também, né? Flutua demais e fez um baita torneio de Toulon. Ele ficou na seleção do torneio, a seleção escolhida do torneio. Ele era o ponta-direita. Cara de um futuro brilhante pela frente, o Antony, base do São Paulo, que revela muito o cara constantemente. Meio de encotia, né? Sim. Mais um de lá. Indo agora pro quarto, mais um cara que tá preparadíssimo aí pra assumir qualquer bronca que tiver pela frente, é o René Lodge do Atlético Paranaense. Jogador muito bom e tem um talento excepcional pra competições internacionais. Parece que ele gosta mais de jogar, né? Sim. As melhores fases dele, até então, no Atlético, foram na Sul-Americana de 2018, no título do Atlético. Ele fez dois gols e deu três assistências na Sul a 2018. Foi o primeiro lateral em participações diretas. Na Libertadores desse ano, ele já tem dois gols e uma assistência também. É o lateral que mais finalizou. Na Sul-Americana também teve uma marca muito boa em drible, foi o terceiro da competição. É realmente aquele cara que apoia, tem um apoio muito forte, chega pra finalizar, assiste os seus companheiros. É isso, se destaca pelo momento ofensivo. Prova disso dos números que estão muito bons do Renan Lodge. Um número de gente grande, né? Prova disso que o Atlético de Madrid já tá de olho nele, né? Não sei quanto tempo mais ele vai ficar aqui. O Márcio Azevedo tem jogado. Ele não pôde jogar o torneio de Toulon, né? Porque teve o embrólio do Atlético Paranaense com a CBF. Mas vamos ver quanto tempo mais ele vai ficar aqui, né? É isso. Uma pena que esses jogadores fiquem tão pouco no futebol brasileiro. Mas enquanto eles estão aqui, vamos prestigiar. Tem que aproveitar, né? Aproveitar e prestigiar, porque os caras jogam muito. A safra tá boa, muita gente fala que não. Fala que tá ruim, não. Mas tem vários talentos aqui. Agora a gente chega no nosso pódio, indo pro terceiro colocado aqui, medalha de bronze. Pro Pedro, jogador do Fluminense. Já tá jogando o Brasileirão desde 2017, fazendo gol desde 2017. Era reserva do Henrique Dourado. Em 2017. Deu classificação do Fluminense pra enfrentar o Flamengo na Sul-Americana daquele ano. Pedro já tem esse... Parece que é predestinado, né? Melhor dizendo assim, né? Demais. É um baita de um centroavante. A gente agrupou aqui estatísticas só do Pedro no Campeonato Brasileiro 17, 18 e 19. São 15 gols marcados em 27 jogos como titular. Finalizou 70 vezes, um número bem alto. Mas com 29 finalizações certas, a pontaria dele ainda tem que melhorar um pouquinho. Vai fazer mais gol ainda. Mas quando ele acerta o alvo, ele costuma fazer o gol. Ele tem um gol a cada 1,9 finalizações certas. Mais um cara aqui que assim como o João Pedro, né? É igual quase chará dele, João Pedro e Pedro, essa dupla do Fluminense. Tem características diferentes, mas nessa questão aqui de um gol a cada menos de duas finalizações certas estão iguais. Enfim, acumulando todos os números do Pedro, sem ser só o Campeonato Brasileiro, 29 gols em 86 jogos, um gol a cada 180 minutos, um gol a cada dois jogos. A gente traz pra vocês também o mapa de finalizações do Pedro, pra mostrar que ele não é um cara que se limita a ficar aqui dentro da área finalizando. Ele sai bastante da área, tanto pra construir o jogo, quanto pra finalizar. Aqui todas as finalizações dele, você vê uma concentração boa aqui de fora da área. Teve um golaço aqui, né? Que ele fez, eu não lembro contra quem que foi. Também fiquei em dúvida, mas a bola entrou na gaveta, ele pegou bem de longe, bem de fora da área, né? Quase 25 metros aqui do gol e acabou metendo na gaveta. Jogador aí que deve fazer parte de seleção brasileira mais pra frente. Ele tava no torneio de Toulon também, mas deve ser convocado pra principal num futuro próximo. O Kitt já tava de olho nele antes da contusão do ano passado. Tinha sido convocado, né? Mas acabou sendo, ficando lesionado e infelizmente não conseguiu atuar na principal. Agora a gente vai pro nosso segundo colocado, medalha de prata pro Bruno Guimarães. Eu sou fãzaço do Bruno Guimarães. Gosto demais desse jogador, jogador muito técnico. Na Libertadores desse ano, ele tá conseguindo participar de gols e assistências. Tem dois gols e duas assistências na competição. Em seis jogos, né? Em seis jogos. É o volante com mais participações diretas. Ele é o segundo jogador da Libertadores que mais deu assistências pra finalização. Ou seja, criou pros seus companheiros uma chance de gol. E tem um índice de acerto muito alto nos passes certos e nos passes longos. Aqui em números do Brasileirão 2019, 96,8% de passes curtos, 63,2% de acerto nos lançamentos. Jogador muito técnico, muito qualificado. Já surgiu desde a época do Aldax, né? Com o Fernando Diniz, um cara todo campista, boxe-to-boxe. E isso a gente vai ver agora no mapa de calor dele, né, Mazman? Exato. A gente acumulou aqui o mapa de calor dele em todas as partidas de 2019 pra ver que realmente é um cara que marca a presença em todas as áreas do campo. A gente vê uma concentração um pouco maior aqui nesse meio pelo lado esquerdo, mas ele participa muito. Ele pisa na área, ele defende aqui também, ajuda bastante no momento defensivo. Na direita preenche também, né? Preenche o campo inteiro. É um jogador excepcional, Bruno Guimarães. Muita gente lá de fora de olho nele já, como não poderia deixar de ser. O Chelsea, né? Parece que é o clube mais interessado em adquirir o Bruno Guimarães, mas mais um de futuro brilhante aí pela frente. Agora a gente vai pro primeiro, vocês devem estar sentindo falta dele, né? É o cara que mais esteve nos holofotes aí nessa última semana entre os jogadores jovens. É o Raio. É o Raio da Vila Belmiro, é o Rodrigo, é o Rodraigo, como a gente gosta. A gente gosta de chamar ele aqui carinhosamente. Jogador muito bom, muito maduro já. Parece que tem mais do que 18 anos, né? Exatamente. Surgiu no começo do ano passado com o Jair Ventura no Santos, né? Na própria apresentação dele no Real Madrid, já chegou falando espanhol, chegou falando que não quer ser o Neymar do Real Madrid, ele quer ser o Rodrigo do Real Madrid. Apesar de que uma torcedora confundiu e chamou ele de Neymar, mas ele carinhosamente aceitou numa boa. Mas jogador muito bom, nessa temporada são cinco gols e quatro assistências em 20 jogos, 156 minutos pra participar diretamente de um gol. Tá finalizando muito no Brasileirão, né, Isa? Tá com a maior média. Tava, né? Infelizmente tava. Infelizmente, a gente tem que pontuar aqui, né, que não vai mais jogar pelo Santos, talvez no futuro, mas tava com a maior média por jogo do brasileiro, né? Rodraigo, um jogador muito bom e infelizmente também teve esse período encurtado em 2019, perdeu o começo da pré-temporada com o Santos porque estava no torneio sul-americano sub-20, fez alguns gols lá, mas acabou perdendo esse espaço e depois não pôde jogar nesses últimos jogos do Brasileiro e Copa do Brasil. Rodrigo, que tem uma pontaria impressionante, 48% de pontaria pra um cara que é ponta e é tão jovem assim, 18 anos de idade. Chama muito a nossa atenção, a gente pegou os números de brasileiro 2018, 2019. Quando ele tinha 17 anos, né? Mais novo ainda. Sim. Acertou 32 chutes de 66 no Brasileirão de 2018. Era um cara que driblava muito, a quarta maior média de dribles do Brasileirão. Ele está deixando um pouco também esses dribles de lado, assim como a gente falou do Pedrinho que estava virando um cara mais objetivo. O Rodrigo também está esse ano, cinco gols e quatro assistências. Está tendo gosto pela finalização, para bater no gol, né? A gente não está falando aqui jamais que quer que esses caras abandonem o drible completamente, jamais, até porque são caras muito habilidosos que têm o drible como recurso, um recurso muito válido, mas estão achando esse equilíbrio melhor a hora de driblar, a hora de ir para cima, de tocar para o companheiro. Então, um cara que está preparadíssimo aí. Tomara que receba chances já no próprio Real Madrid, tem alguma chance aí deles emprestarem ele e repassarem o Rodrigo. É verdade. Vamos ver, né? Eu sou fã desse moleque, assumidamente. Eu acho que é um cara que tem uma cabeça muito boa e isso é fundamental para um cara explodir hoje em dia, né? Aqui a gente confere também o mapa de calor dele nessa temporada. O ano passado, ele atuava mais em um lado só do campo. Esse ano, ele está conseguindo atuar nos dois lados, atuar como um falso nove também. Está fazendo essas três funções lá na frente com muita qualidade. Esse é o Rodrigo dos Santos e agora a gente vai falar daquela seleção que a gente falou que esses caras juntos formam um baita de um time e é verdade, tem alguns jogadores aqui que não estavam entre esses 20, a gente vai explicar para vocês. Mas se pegar a seleção dos melhores ranqueados pelo FUTStats, a gente tem o Ivan no gol, Guga na lateral direita, René Lodge na lateral esquerda, uma dupla de zaga com Valce do São Paulo e Murilo, ex-cruzeiro, mais um que já está negociado. Acabou de ser vendido, né? Foi vendido para o Locomotivo Moscou da Rússia, mais um que vai sair cedo do país. Meio de campo muito qualificado com Matheus Henrique do Grêmio, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense e Pedrinho do Corinthians de meia, que é a posição original dele. Nas pontas, Antony do São Paulo e Rodrigo do Santos e o Camisa 9, o Pedro Matador. É um baita de um time, né, Izo? Muito encaixado, característica, função. Exato, característica e função, como você bem disse. É uma seleção que bate de frente, como a gente falou no começo do vídeo aí. Uma pena que muitos desses já vão sair, muitos não vão ter a chance de desempenhar o que os torcedores esperam dele. E também tem essa questão aqui do zagueiro, né, Masma, que você ia falar também, né? É, os zagueiros normalmente eles demoram. E do goleiro, né? Do goleiro também, eles demoram um pouco mais para atingir essa maturidade. Não é tão normal você ver jogadores com idade tão baixa se destacando. Ainda mais para goleiro, que atinge esse nível de maturação muito depois. O Ivan, que no Paulistão desse ano foi o segundo goleiro menos vazado em média de gols. Na Série B do ano passado foi o terceiro goleiro menos vazado. Tem uma média de gols sofridos baixíssima aí na carreira. Exatamente, apenas 58 gols sofridos em 81 jogos. Está muito bem. 0,7 aí para goleiro é demais essa marca. Ainda mais para um cara tão jovem. Mas é isso aí. Essa foi nossa análise aí das 20 maiores promessas. A gente sabe que vai dar muita polêmica. Vai ter cara falando assim, pô, mas fulano é jamaicano? Fulano joga vôlei? É, fulano é astronauta. Vai ter. Essa aí é a mais nova das redes sociais, né? Não pode falar de ninguém porque já começa a galera com essa piadinha. Vai ter gente achando que tal jogador tem que estar abaixo porque é rival. Enfim, a gente sabe disso, mas pontuamos bastante caro, né? A nossa aqui não é a verdade absoluta também como a gente falou no começo. É uma votação feita pela equipe do Footstados. A galera aqui tem muita qualidade para analisar esses jogadores porque vê jogo o dia inteiro. Exato. cara vidrado em futebol. Mas de qualquer maneira, a gente vai deixar aqui na relação do vídeo os 50 jogadores pré-selecionados e a gente quer que vocês façam a lista de vocês também. Faz o ranking de 1 a 20, coloca aqui nos comentários do YouTube que a gente vai agrupar todas essas respostas e vai trazer um ranking de 1 a 20 aí escolhido por vocês também nos próximos dias. É isso aí. No Twitter, Facebook, Instagram, qualquer meio, você também pode mandar a sua listinha. É isso. A gente quer o debate de todo mundo aí para agregar um pouco mais conhecimento, né? Por que não? Molecada muito boa. A geração vai ser boa para a próxima Copa do Mundo. A safra é boa, hein? Não dá para a gente mentir. Deve ter jogador que está nessa relação que vai aparecer na Copa do Mundo aí na próxima Copa do Mundo. Nas próximas, né? É, Olimpíada de Tóquio, talvez aí tem jogador que pode aparecer. Quem sabe? Estamos muito bem servidos. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem com a galera toda aí. Baixem o aplicativo Footstatus Premium para ver estatísticas mais detalhadas desses jogadores e de todos os outros, que é o aplicativo mais completo aí que existe de futebol. Tem tudo dos outros jogadores que a gente não listou aqui. Bem lembrado. E é isso aí, galera. Um abraço e até mais. Falou! E aí E aí E aí